Fala galera, eu sou o Thiago Franco, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou tentar trollar os meus amigos. O que acontece? Eles estão aqui em casa esperando que a gente vai sair para a investigação e a Thaís está fazendo uma jantinha para nós, para nós poder partir para a investigação. Só que eu tive uma grande ideia de trollar os meus amigos. Eu vou falar para eles que a gente precisa fazer uma publicidade de alguma marca de suco, de refrigerante. Eu não sei o certo que eu vou falar na hora, eu vou ter que desenrolar. E vou colocar pimenta, vou colocar limão, não sei. Vou colocar alguma bebida ruim para eles provarem. Eles vão ter que falar que o produto é bom, que o refrigerante é bom. E eles vão ter que tomar e vamos ver a reação deles. Só que eu preciso da ajuda da Thaís para ela poder filmar. E vamos ver o que vai ser a reação deles. Eu vou falar que a coisa é séria, que é uma publicidade, uma empresa que está pagando para a gente fazer essa publicidade, experimentando o suco. E vamos ver a reação deles. Então já deixa o dedo no like, se inscreve no canal e bora lá trollar. Vamos ver qual vai ser a reação. Oi? Oi, o Henrique está mexendo na caixa. Oi? Oi, o Henrique está mexendo na caixa. Está mexendo na caixa? Está. Sério? Ah, não. Filha da mãe. Eles tentam roubar a caixa na piscina. Sério? Ah, filha da mãe. Oi, o que vocês estão fazendo aí? Não está? O Henrique tem que abrir, olha. Vai, chega aí perto, olha. Vocês vão ter problema. Sai de perto da caixa aí, o Henrique. Você está ligado já, hein? Não, eu nem que mandou. Sai fora daí. Não, não, mas sai da mão aí. Tira a mão daí, tira a mão daí. Não pode, seu pai. Não. Ah, então vai. Você vai ver. Mentira, mentira. Ele está abusando, né? Eu nem me enxergo lá depois. Foi só o Henrique. Rapaz, está ligado, hein, o Henrique. Está isso, está isso. Está fazendo janta? Estou. Ó, preciso da sua ajuda. Para quem? Vou trolar esses dois aí. Você me ajuda? Tive uma brilhante ideia. Vamos trolar comigo, né? Ó, qual que é a ideia? Eu pensei de falar para eles com uma empresa, uma marca de refrigerante ou de suco. Entrei em contato para fazer uma publicidade. Só que eu pensei de colocar pinga. Aqui, cara, pode ser tem isso aqui, ó. Colocar vinagre. Colocar vinagre lá com refrigerante ou um suco, alguma coisa. Eles bebem, eles já teriam que falar como se fosse uma publicidade, falar do produto dele depois de beber, pegar a reação dele. Gente, achei que era esse. Pegar a reação dele. O que você acha? Foi, filho. Mas ele está botando a pós e ele está roubando a caixa na piscina. Ah, não. Você me ajuda? Claro que eu vou pegar um copo. Então tá. Pega dois copos. Ô, tem coisa que quebra aí, caralho. Não, 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 pau. Sai de perto. Tá doido? Ó, eu vou falar para os inscritos e ir atrás de vocês, porque tem coisa que quebra e isso aí vai ser deles. É, tá vaceso. Sai daí. Tá bom? Não, pode pôr mais. Põe... Nossa. Aí vai para esse... Silêncio. Eu acho que você pode põe a mais, amor. Pode encher o copo. Nossa. Tá bom, tá bom. É, fala aqui. Pedra de gelo. Pega a pedra de gelo. Deixa aí. Deixa aí. Pô, sai daí. Pai, uma pedra cada um. Ai, 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 ai. Tá aí, vem. Você consegue ir lá filmar? Não, não. Vem aqui, vem aqui. Deixa aqui. Pai, vai fazer... Pai, vai tudo lá. Cara do céu. Olha isso aqui, galera. Você tá maluco. Tem que falar que é um refrigerante, que parece... É, vamos falar com o gás, ó. Ô, seguinte. Filmin, agora é sério. Certo, vamos falar com vocês. A gente vai fazer uma publicidade de uma marca de suco. Suco? É, suco. Aí a gente precisa fazer uma publicidade. Vou falar pra vocês o que vocês têm que falar. Vocês vão falando e depois provam e falam que é bom o suco. Entendeu? Ah, nós três. É, nós três. Aí eu vou pegar o... É um... Tem que falar pra eles que é um sabor diferenciado e vocês têm que falar o que o sabor parece, entendeu? Aí eu vou falar mais ou menos o que vocês falam. O que vocês têm que falar. Aí vocês falam sobre o suco ali. Toma e fala, é muito bom. Eu aconselho vocês a comprar. Entendeu? Fala sim. Tá aprovado. Beleza. Beleza? Eu vou pegar lá. Mas pode tomar o suco? Sim. Quer suco novo? Tiago, já pegou? Já. Ele tem gelado. Ó, tá geladinho. Seguinte. Eu vou falar sobre o suco e vocês vão pegar e vão tomar. Beleza? É suco de limão. Aí vocês dão a golada e falam que é bom o suco. Beleza? Eu acho que... Então, vamos fazer aqui. É, vocês podem falar em primeira impressão de vocês que é gostoso. O suco eu progredi... Como ele tá quente, que a gente acabou de pegar e colocar um gelo ali, vocês podem falar geladinho, fica ainda melhor e tal. Acabou de chegar, pessoal. Acabou de chegar, pessoal. Depois, se vocês gostarem, tá em todos os mercados aqui da nossa região, tá? Galera, acabou de chegar pra gente aqui do Tiago Furacão, equipe do Tiago Furacão, o suco da alegria. Um suco de limão muito bom. E a gente vai provar aqui junto com vocês que é um suco de limão. E os meus amigos estão aqui já preparados pra poder tomar esse suco. Pessoal, o suco acabou de chegar em todos os mercados aqui da nossa região. Então, pra vocês que querem dar uma conferida nesse suco aí, é só ir no mercado e procurar o suco da alegria. E pra quem quiser adquirir esse suco, tá aparecendo aqui o nosso cupom pra você ganhar 50% de desconto na sua compra. E agora a gente vai provar o suco de limão. Vamos lá, meu parceiro. O que foi? O que é isso? Ô, tá agavando, velho. Ei! Tá agavando, piada. O que que tá... Ó, vai ter que fazer de novo, tá louco? Não, viado, dá pra tomar isso aqui não. Por quê? Não, não, não. Isso aqui pode... Não, vai, toma de novo, vai certo. Não, olha aqui, os caras, os caras vão pagar. Não, toma isso aqui, se não quer de ser. Não, eu já bebi. Escuta aqui, escuta. Eles pediu pra vocês tomarem. Depois eles vão mandar uma caixa pra cada um de vocês. Não, vai tomar, vamos fazer certo, gente. Ó, toma, é assim, ó. Vocês não vão falar que isso aqui é bom nunca na vida. Não, vocês dão uma gola... Não, minha boca tá doendo aqui, toda magra, piada. Não adianta, piada, não, não adianta. Não é de limão gostoso? É gostoso, geladinho, pus de geladinho. Não, toma um pouquinho, não, toma um pouquinho. Vocês vão tomar, escuta, escuta. Vocês vão tomar, vocês vão tomar e vão falar assim, nossa, que delícia, é o melhor suco que eu já tô vendo. Vai, rapidinho, gente, vai, rapidinho. Não, vai, vai, tá gravando, vai, vai. Não dá, o quê? Gente, assim não dá, né, meu? Não vai dar, não vai dar mesmo, não. Por quê? Ó, a gente ia ganhar quatro fardinhas desse suco, cara. A gente vai mandar pra gente, a gente vai ganhar, eu não quero, eu não quero. Não, pode, pode ganhar pra você. Olha aqui, vocês deram, acabou com o suco tudo aqui, vocês acham o quê? Não, 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 não dá, não dá, não tem como comer. Tiago, não dá desse jeito, como que vai fazer? Tá ligando tudo na boca aqui, assim, ó, chega doendo os cantos. Não, gente, ó, deixa eu falar. Não é assim, não, é, é trabalho, cara. Ó, vamos fazer assim, ó, vocês tomam um gole só e já falam assim, Não, mas é muito gostoso. Mas vocês tem que engolir, hein, gente? Vamos tentar de novo. Não, 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 vamos tentar de novo. Ó, eles pediam pra você assim, toma e fala assim, nossa, que delícia, vai. Só, só rapidinho, gente. Não é delícia isso aqui, vai, vai, não é. É assim, vai. Cara, essa é a parte de vocês. Vai, Tiago, faz de novo, vamos fazer a apresentação de novo, vai. Eu não tô fazendo. Faz cara bonito, ó, aí você já tá com cara feia. Cara, cara de feliz, velho. Ó, olhando ali. Olha, meus olhos, tá saindo lágrima. Vai, vamos fazer. Ó, eu acho que vocês não precisam nem brindar. Vocês pegam e já viram. É, e dá um sorriso e fala que gostoso, vai. É, aí fala, nossa, que delícia. Vai, um, dois, três. Pessoal, estamos aqui com uma novidade, né, Tiago? E agora estamos aqui com o Tiago e com o Enrico, com o Elton e com o Henrique, que eles vão provar o suco pra vocês e falar sobre o sabor. Vai. Gostaram, meninos? Eu não vou gravar mais nada, não. Não, Tiago, não dá, não. Tiago. Dá vontade de tomar água, é melhor tomar água da piscina que tomar isso aí. Tiago, segura aqui que minha comida tá queimando. Ó, o que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? Fugante. Fugante. Fugante? O que que é fugante? Não, não, mano. Ó, vocês sabem o que que é? Eu vou falar bem, ó, pra vocês verem. Amarga tudo a boca aqui. Mas não dá pra beber esse suco, não? Não dá louco, não dá, não. Não dá, assim, não vai. Não dá, não? Azido. Tá estragado, vocês. Não, na verdade, é o seguinte. Na verdade, é o seguinte. Tiago, o Cauê quer provar um novo suco do mercado. Você quer provar? Não. Por quê? Por quê? Que assim? É suco da alegria. Você sabe o que que é aquilo ali? Não. Sabe sim. O que que é aquilo ali? Conta pra eles. Vinagre. O quê? Ai, trouxa, trolei vocês. É vinagre? Quem bebe vinagre? Não tem porra de publicidade. Eu vou do suco da alegria pra vocês. Não tem nada de publicidade, não. É vinagre, rapaz, de limão. É ruim? Tá vendo aí que você tá caindo na... Aí fica pra eu copagando o negócio de suco. Se você acredita nas coisas dele, eu caio junto com você. Ó, ó, escuta. 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 Eu tomei o meu quase inteiro ali, ó. Eu sabia, eu sabia, rapaz. Ó, escuta. Sabor da alegria vai mandar um fardinho pra cada um de vocês. Sabor da alegria aqui, ó. Vocês não querem, não? Isso daí é alegria. É alegria pra vocês ficarem felizes. Galera, deu certo. Os dois foram trollados. Filho, você não quer provar, não? Não dá, né? É vinagre. Tá aí. Eu não tava aguentando, velho. Você tava fazendo a apresentação aí, ele tava assim, ó. Galera, eu acabo morrendo de vontade de dar risada. Mas deu certo. Já desce o dedo lá e se inscreve no canal se você não for inscrito. É nóis.